Eu vim da roça Roda de samba, sinhá Sinhá, samba de roda Sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Levantei poeira brava Nos caminhos desse chão Meu suor já virou sangue Enxaquei no coração E pra não ser derrotado Eu lutei como ninguém Alcancei meu ideal Bem ou mal, só fiz o bem Mas alcancei meu ideal Bem ou mal, só fiz o bem Mas eu disse sinhá Sinhá, samba de roda Sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Meu Deus do céu Meu Deus do céu é quem sabe Me ajuda quem merecer Sou na terra o que mereço Na regra do bom viver Não sigo os mandamentos Mas sigo a perfeição Quem é que não tem pecado Nesse imenso mundo cão Quem é que não tem pecado Quem é que não tem pecado Nesse imenso mundo cão Sinhá, sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Eu vim da roça, menino Da roça eu vim pra samba Samba do samba de roda Roda de samba, sinhá Eu vim da roça, menino Da roça eu vim pra samba Samba do samba de roda Roda de samba, sinhá Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Levantei poeira brava Busca minha extensão Meu suor já deu sangue Enxergando o coração E pra não ser derrotado Eu lutei como ninguém Alcancei meu ideal Alcancei meu ideal Venho mal Só fiz tudo bem Me alcançou meu ideal Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Sinhá, samba de roda Sinhá, sinhá, roda de samba Meu Deus do céu é quem sabe, ajuda quem merecer Sou na terra do mereço, na regra do bom do guerre Não sigo os mandamentos, mas sigo a perfeição Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo tão? Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo tão? Quem é que não tem pecado, nesse imenso mundo tão? Sinha, samba de roda Sinha, roda de samba Sinha, samba de roda Obrigado.